Ah mano, você curtiu essa arte aí? Eu fiz uma live, o Goku e o Vegeta. E o outro lá, pequeno, foi um teste que eu fiz de materiais. Do Vegeta eu coloquei com a Muppet e o Goku eu coloquei com a Fabia Castel. Se você gostou, já inicie o vídeo aqui com o like. Show? Olá, tudo bom? Bom, hoje mano, eu vou mostrar pra vocês todos os materiais que eu vou utilizar neste ano em 2022. Claro que vai sobrar muitos, provavelmente vai passar anos e anos com esses materiais. Mas foi os materiais que eu comprei no passado, mas os que eu tenho aqui, os que eu já tinha, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês neste vídeo, beleza? E se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo ao canal Carlos Arte. Se inscreva, ativa o sinal de notificações que eu tenho em todas e me siga nas redes sociais. Em breve, mano, estou voltando com os passo a passo de como desenhar mangá feminino, beleza? Neste ano eu já iniciei, né? Já retornei. Fiz tutorial de como desenhar mãos e pés. E no próximo vamos desenhar cabeças, pernas, braços, troncos. Eu sei que vocês estão querendo muito essa parte do corpo inteiro, né? Então vamos lá. E também, mano, eu estou louco pra fazer os passo a passo de desenho. Mas eu estou focado agora em terminar aqueles testes que eu estou fazendo de lápis de cor. Então, vamos lá, né? Agora segue o vídeo aí que eu vou falar tudo, tudo, tudo que eu tenho aqui que eu vou utilizar neste ano, beleza? Então vou colocar tudo aqui na mesa. Temos papel aqui da canção. A gente aqui é só de 120g. E fazer desenho assim. Tem os da Red Bull, se nem sei assim como é que se fala, a nostalgia. Lápis de cor, perna. Da Fabra Castelo, que é sorte. Da Tris, ponto de pele. Fabra Castelo, depois lápis de cor. Da Tris, sessão com cores. Da MAPED. É MAPED? É MAPED. Não sei. Deixa eu colocar tudo aqui. Para vocês verem aqui uma parte aqui, porque está meio espaço. Aqui, olha. Tomando um pouco de espaço. Tem essas cores aqui também, ó. Parece que é a 4, 180g. E tem essa aqui, que é aquarela. 300g, que é aquarela. É, quem sabe o primeiro está aí fazendo algumas coisas em aquarela aí por aí, né? Então, vou deixar aqui na mesa. A gente vai organizar aqui para caber tudo aqui na mesa. A gente tem que colocar aqui, porque senão vai encher ali o espaço. É muita coisa. Olha essas lindas aqui, ó. Fabra Castelo aqui são os profissionais. Eu comprei tudo assim mesmo. Não comprei a caixinha. Comprei todos assim. A busca. Assim eu escolhi as cores que eu queria. E comprei só as que eu ia precisar. Saiu muito mais barato. Depois farei um vídeo só explicando as coisas para vocês. O chatinho aqui vale o olho. Ele aqui é caro. Muito caro. Aqui é o lacradinho doido para poder ver. O pincel. Aqui é os extensores, né? Para lápis. Muito amino de grafite, ó. Aqui é o vermelho. Aqui é só amino de grafite, ó. Não me pergunte se é para vender. E se eu estou colocando em alguma loja aqui. Papelareiro que não é não, viu? Eu comprei bastante, porque... Aqui não tem esses grafites. Eu não vou pagar um frete de R$60,00. Para comprar um grafite que custa em média R$8,00. Né? Então eu comprei vários. Assim vai demorar bastante para poder comprar de novo. Aqui também é mais grafite aqui. Com isso aqui eu já mostrei para vocês. Estou colocando tudo aqui na mesa. Aqui é a borrachinha mono, né? A caneta borracha. Isso aqui é o tec fio. R$6,00 aqui. E essas borrachas mono não vai ficar aqui nunca fácil. Aqui é mais borracha mono. Aqui, ó. Aqui é o que? Estive aqui. Aqui é o lipo-chip. Queria muito dessa aqui, mano. Queria muito mesmo. E esse pincel aqui foi a única coisa que eu ganhei. E tudo aqui eu ganhei esse pincel aqui. Eu ganhei da papelaria brasileirinho. Da Shopee. Eu vou testar ainda. Da Pentel. Essa aqui é uma caneta pincel de aquarela. Aí eu também... A papelaria brasileirinha também ganhei essa aqui, ó. X-minus em grafite, que era saco, né? Aqui é o pontuador da GUM. Profissional. Vou mostrar pra vocês tudo isso aqui, ó. E a caneta post que eu tava muito louco pra comprar essa caneta. E aqui, ó. Essas belezas aqui, ó. A lapiseira 05, as F7, que é o que eu mais uso. Estou louco pra usar. É porque eu já fiz o teste, né? Eu já passei no papel aqui pra sentir como é. Porque ela não tá embalada. Mas isso aqui, ó. Tá embalado, ó. Não usei, ó. Tudo é muito lacrado ainda. Isso aqui... Também tudo lacrado aqui. É da Carandache. Tem isso aqui também, ó. Maclex. Aqui é pra colocar, principalmente, em desenhos a grafite, né? Então, essas coisas aqui foi da parte de... Que eu vou usar diretamente na papelaria, né? Só que... Tem mais coisas aqui. Eu comprei... Isso também é pra auxiliar aqui a minha... Que eu trabalho aqui no outro, né? Assim, ó. Essa aqui que me esquecendo, né? Que é o meu já pra Lichan, né? Comprei mais um. Queria que saísse tudo aqui na imagem aqui, mas... Isso vai ficar muito com esse ensaio. Bem, isso aqui não é papelaria, mas aqui é pra poder colocar as coisas, guardar. Muito bom isso aqui. Deixa eu colocar bem aqui em cima. Deixa eu ver bem aqui assim. Talvez apareça aí. Eu não sei se é pra tá aparecendo. Tá aparecendo, pode ser assim. Essa coisa eu já comprei da parte que vai auxiliar, né? Mas não é... Pra desenho específico, mas não é. Não é. Tá precisando muito aqui de um HD, porque eu tava cheio. E eu tava sem espaço pra gravar. Com o HD aqui de um 1TB. Tem esse aqui também, né? Que é um pau de selfie, né? Pra poder fazer vídeo também. Pra pro canal. Essa canetinha aqui, ó. Canetas vêm pra celular no tomouro. Comprei também isso aqui. Aqui é pra poder fazer portes. Vou cuidar também aqui. Aqui também são os bichinhos aqui pra colocar câmera, né? Suporte. E aqui é a luva pra desenho, ó. Tanto pro digital, como que eu não preciso usar no tradicional. Só pra vestir do riteiro também. Tá ficando muito certinho. Bem, esses foram todos os materiais que eu comprei agora. Mais umas 15 dias antes de fazer essa compra. Eu já tinha comprado outros materiais aqui. Que eu vou mostrar pra vocês também. Comprei essa plancheta aqui, ó. Essa plancheta aqui. Essa caixinha aqui que vocês viram já. Tá super soft. Aqui é um cabo que vai auxiliar aqui da minha câmera para o computador. E poder tentar fazer... E poder... Fazer live pra vocês desenhando. Uma live ao vivo. Sabe o que é uma live ao vivo? É esse mesmo. Só que uma leitinha branca aqui da Sigma, né? Comprei outra. Eu não já tinha trabalhado. Essa lapiseira aqui é muito boa. Uma nessa lapiseira aqui. Ela fala que tá bem baratinha. Ótima. Que é uma caneta borracha da CIS. E poder apagar os esboços. Fazer outro tipo de desenho aqui. Porque na verdade, pro canal mesmo... Eu vou usar... Essa lapiseira. Essa aqui é pra poder desenhar os esboços aqui fora do canal. Eu comprei aí essas duas canetinhas aqui. Pra poder fazer aquele vídeo top do Goku, né? Que vocês viram. E essas canetinhas aqui coloridas aqui da Fábio Castelo. Eu vou fazer alguns desenhos. E ela é muito boa pra você fazer um detalhe do olho. Que você pode usar... Em vez de usar o lápis de cor... Você pode usar a caneta pra fazer um detalhe do olho. E aí... Eu vou deixar o pacotão com folha aqui que eu não cheguei a usar. Aqui é aquela folha com 60kg. Essas que eu uso aqui no canal, né? Como... O pacotão pesado. É como é que tem quebrar as coisas aqui. Olha isso, mano. Aqui, aquela compra que eu fiz. Deu mais de dois mil reais. Dois mil é uma coisa aí. E com essas coisas novas aqui, a gente chegou a dar dois mil e trezentos reais. Mais ou menos aí tudo. Fala de material. Fora o set, né? Então, mano. Estes são todos os materiais que eu vou utilizar. Deste ano de 2022. Claro que ainda vai sobrar muitos. Principalmente lápis de cor, né? Que eu vou tentar focar também nos profissionais. Eu quero muito colorir com os profissionais. E estes lápis profissionais. Estão nas minhas mãos. Há seis meses. E eu ainda não mexi neles, mano. É, eu estou louco para pintar, mano. Dois para fazer desenho com eles. Então, mano. É isso, mano. Este é o vídeo de hoje, né? Eu queria trazer para vocês os materiais que eu estou utilizando. E... E se inscreva no canal, mano. Inscreva no canal. Ative o sinal de que eu sou com ninguém todas. Para não perder nenhum vídeo. E claro, mano. Me siga nas redes sociais. Porque, mano. Eu estou trazendo review de todos estes materiais. Já tenho vários no canal. E em breve vai ter mais. Beleza? Então, estes são os materiais que eu vou usar neste ano de 2022. Não se esqueça de conferir os vídeos que eu deixei aqui na tela, mano. São planlites que eu organizei especialmente para você. Que vai te ajudar muito, mano. Muito, muito. Na arte de desenhar. Então é isso. Um abraço. Tudo de bom sempre. E fique com Deus.